Na região Nordeste Mineira, a Defensoria Pública participa de uma mobilização em Teoflotone. Soluções de problemas estruturais para o Hospital Santa Rosália são os motivos de reivindicação. Na verdade, a solução é o motivo, né, Fantoni? Você tem informação pra gente? Muito bem, Nicomédias. A Defensoria Pública provocou esse encontro com o Judiciário envolvendo a Instituição Hospitalar Santa Rosália para discutir as questões de assistência aos pacientes, principalmente do SUS. Isso porque o Hospital Santa Rosália, ele é a principal unidade de tratamento intensiva e também de primeiros socorros, a mais completa do Nordeste Mineiro, até de 60 municípios da macro, chamado Macro Nordeste. Acontece que houve um problema, todas as vezes em que o hospital não consegue atender às necessidades, aos requisitos ou até os anseios das famílias, dos pacientes, a situação vai parar na Justiça. Foi o que aconteceu com a família de uma mulher que tinha parte do corpo com queimaduras de terceiro grau. Foi solicitada a vaga, o hospital disse que não tinha condição, a família ajuizou uma ação e foi dada uma sentença, mas não foi cumprida e a família resolveu internar essa paciente no sistema particular e aí recebeu o atendimento. Por conta de todas essas circunstâncias e outras mais que acontecem aqui, Nicomédias, foi realizada essa, vamos dizer assim, essa audiência, esse encontro de autoridades com participação da direção do hospital, com todos os seus diretores, mas a Superintendência Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Regulação, assim, todos os atores, todas as instituições que estão envolvidas no sistema de atendimento de pacientes pelo SUS para tirar um denominador comum, porque não pode também todas as vezes em que há um impasse no atendimento de pacientes aqui no Nordeste Mineiro e parar na justiça. Às vezes não dá tempo e às vezes também, isso sobrecarrega também, é o que se chama judicialização de ações de saúde. Então, dessa reunião foi tirado um denominador comum, foi instaurado esse procedimento de verificação do que pode, o que não pode, quando pode, como é que se encaminha essas situações, porque sobrecarregar um juiz, aí vem, às vezes a família não tem condição de contratar um advogado, tem que recorrer à defensoria e a partir daí tem a defensoria, o Ministério Público, o Judiciário, todo mundo envolvido. Enquanto isso, o paciente está lá, sem assistência. A direção da UPA, nós temos pacientes aqui que ficam na UPA no aguardo de vagas, então tudo isso será discutido nessa ação, que não vai ficar restrita somente a essa reunião não, Nicomédias. Vai ser feito um acompanhamento para que não haja essas questões de sobrecarga do Judiciário, tem que se recorrer ao Judiciário para conseguir uma vaga, tem que ser respeitados os limites operacionais da instituição. Então, são vários fatores e o que se espera é que depois dessa reunião, o fluxo de atendimento das pessoas no sistema SUS, em Telflutone, principalmente no que depende do Santa Rosália, realmente seja mais tranquilo. É isso aí, Fantoni. Vamos aguardar, né? Normalmente, quando tem esse tipo de debate, de mobilização, é no sentido de buscar a solução, né? E a gente espera que isso venha o quanto antes, né? E viva a população de Telflutone, né? Vida longa, o Hospital Santa Rosália aí. Um beijo no coração de todos os profissionais aí. Obrigado ao Fantoni, peço e Vitor Cui, o papai da larinha, o Vitão.